R$ 623 milhões. É esse o valor do novo empréstimo que o governo do Estado pretende contrair para pagar os precatórios que vencem em 2024. Isso se o projeto do Executivo passar na Assembleia Legislativa pela Comissão de Constituição e Justiça ao parecer foi favorável. Agora falta análise da Comissão de Orçamento para depois ir à votação no plenário da Casa e a previsão é para a próxima semana. A oposição se movimenta e acredita que mesmo aprovado não haverá linha de crédito disponível para o Estado. O empréstimo não sairá porque não existe ainda uma linha de crédito pelo governo federal. Então o projeto é inepto e nós da oposição vamos votar contra. No meu entendimento é uma extrema vergonha. O governo lança um projeto porque ficou inadimplente, sabendo que não tem linha de financiamento do governo federal, já entrou na Justiça, mas para poder tentar enganar o povo entra agora com pedido de liberdade para poder tramitar essa questão de financiamento, mas sabendo que não tem recurso para isso nos bancos oficiais. É, sobre as linhas de créditos, o governo do Estado requereu junto à Justiça o pedido de liberação previsto em emenda constitucional. A crítica da oposição é porque ainda não existe linha de crédito, mas se nós não aprovarmos o projeto, nós nunca conseguiríamos esse crédito. É a mesma coisa como a oposição fez no ano passado, que votou contra o orçamento do Estado, prevendo que o governo não ia nomear policiais, e já nomeou 130 dos 1.800, ou seja, se nós tivéssemos reprovado o orçamento, nesses 130 seriam convocados. Esse projeto que pode autorizar o governo do Estado a fazer um novo empréstimo, vem um mês depois que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa a liberação para o empréstimo de 136 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esta é a sexta vez que o governo do Estado faz pedidos de empréstimos só no governo Flávio Dino, que perdeu no ano passado 450 milhões de reais do Fundo de Participação Estadual e não atingiu o limite de endividamento previsto em resolução do Senado. De forma alguma o empréstimo é uma coisa ruim, ao contrário, é uma coisa boa porque ele vai garantir no primeiro momento você quitar 831 milhões de precatórios, você vai injetar dinheiro na economia, o que vai haver é você vai trocar uma dívida que tem com particular, uma dívida com o banco, só que as condições de atualização financeira são as mesmas e tem a vantajosidade ainda que o particular você tem que pagar agora de uma vez, e o banco você tem um prazo de 8 a 10 anos para fazer esses pagamentos.